Eu também, a exemplo de V. Exª, senadora Anamélia, quero mais uma vez cumprimentar o Hélio Gasperi. Porque ele é daqueles jornalistas que é tão bom e tão competente que ele não tem problema nenhum dizer me enganei. E tem alguns que quando se enganam e faltam a verdade, a gente liga e ficam brabo ainda e não dão direito à resposta. O Hélio Gasperi não só respondeu a V. Exª, falou pelo telefone comigo, de forma muito gentil, disse que foi um equívoco do material que ele recebeu e que ele vai tranquilamente na semana dizer que, ao contrário do que foi dito, o meu requerimento é para que a matéria, na verdade, não fosse votada. Porque se eu meto com ela aqui, eu remeto de novo para a comissão. Então foi tranquilo, não temos o que falar. A V. Exª foi muito feliz em matéria da carta que remeteu e eu pedi que a V. Exª lesse, inclusive a V. Exª leu ela aqui na tribuna, que bota as coisas nos devidos lugares. E é importante, senador Paulo Paim, porque a contribuição de V. Exª, inclusive atendendo um pedido, é que o Senado começasse a debater, porque tem dois projetos tramitando na casa e nós não tínhamos iniciado um debate aberto aqui ao vivo. E começamos ontem. E já estava na hora do dia sem nenhum debate. E é isso que eu vou falar daqui um pouco, morador inscrito. Tratando disso, abrir o debate com a sociedade, ouvir a experiência dos que convivem com esse tipo de debate já há algum tempo, para que o melhor possa sair. Agora, é importante esclarecimento, porque sai um artigo na capa do UOL, vai na Folha de São Paulo, e daqui a pouco são milhares de pessoas que vão recebendo uma informação equivocada, errada. O projeto é do PT. E eu e V. Exª, você não voltou a dizer... Então não tem projeto do PT, é um projeto da casa, aliás, não estou querendo transferir, é da casa. Agora, tem que ser debatido com todo cuidado e eu acho que isso nós vamos fazer cada vez que alguém fizer alguma observação. Então, desculpa, mas cumprimento V. Exª. Não vou nem entrar no mérito, só dizendo que foi marcado que até o dia 25 esse projeto chegar votado. Ainda ontem, eu conversei com diversos senadores, todos me disseram, vai ser cumprido o acordo, pai, fique tranquilo. Então, na segunda-feira faltavam 23 dias. Na terça, 22. Hoje é 21 dias. Faltam 21 dias para que o plenário do Senado faça o dever de casa. A Câmara dos Deputados já fez, mediante um amplo acordo entre o Executivo e aquela casa, e nós nos comprometemos aqui de também votar. Foi pedido um prazo de, no máximo, 30 dias. Repito, o presidente Renan disse que é 15 dias úteis e a matéria vai ter que estar aqui no plenário. Então, faltam 21 dias, contando de forma corrida, todos os dias, e não só os dias úteis. Eu sou daqueles que acreditam ainda na palavra dos homens e das mulheres, embora duas vezes já romperam. Era para votar em dezembro, não votaram. Era para votar na primeira semana de fevereiro, não votaram. Aí eu me lembro daquela frase, e aí eu tenho que ter todo cuidado de não errar, porque eu li muito pouco a Bíblia, né, que Jesus disse que, se eu não me engano, um dos apóstolos ia negar ele três vezes. Eu espero que não aconteça aqui, inspirado em Jesus, estou lembrando aqui, que eu tenho que, pela terceira vez, achar que os líderes estavam mentindo, que é muito ruim isso. Diz a ética parlamentar que a mentira é cassação de mandato no parlamento. Então, eu não acredito que os líderes estejam mentindo, e que o momento exigiu uma certa tolerância, mas de que será cumprido, no prazo agora de 21 dias, a votação da dívida dos Estados. Eu não vi nenhum senador se posicionar contra esse prazo. Nenhum. Nenhum. E não só os líderes. Nenhum. Mesmo aqueles que tinham posição divergente em relação a essa questão. Como eu não vi nenhum, eu acredito que essa unanimidade será respeitada. Aproveito, Sr. Presidente, nesses meus cinco minutos, para elogiar, de forma muito respeitosa, e sei que ele merece, o presidente da CCJ, relator Vital do Rego. O presidente da CCJ, senador Vital do Rego, foi relator de uma PEC antiga de minha autoria, que estava lá pagada, que vai garantir que seja colocado na Constituição, que é um dever nosso, do povo brasileiro, do parlamento, enfim, na lei maior, o combate à miséria, à pobreza e também a todo tipo de preconceito. Fez um belo relatório, o senador Vital do Rego, a PEC foi aprovada por unanimidade e agora vem para esse plenário. Meus cumprimentos, mais uma vez, senador Vital do Rego, pelo brilhantismo do relatório. Eu nem pude estar lá, porque eu estava na Comissão de Direitos Humanos, mas a V. Exª me comunicou que a matéria foi aprovada por unanimidade. Entendo eu que assim será votado também aqui no plenário e vai fazer parte do corpo agora da nossa Constituição. Sr. Presidente, eu quero também aproveitar o momento para destacar um projeto que a Presidenta sancionou, o projeto 12.955, de 2014. Começamos bem o ano, refiro-me aqui à sanção desse PL, que dará prioridade na tramitação dos processos de adoção de crianças e adolescentes com deficiência ou doença crônica. A autora da proposta, estou obrigado a lembrar de novo, do senador Vital do Rego, que deu origem à lei é a deputada Nilda Goldin, que na justificativa diz, destacou a situação especialmente difícil dessas crianças e adolescentes, que aguardam pela adoção. Há um tempo atrás diziam que a preferência era brancos de olhos azuis, depois negros e, por fim, as pessoas com deficiência. Quem tem esse gesto nobre, que com certeza irradia a alma, o coração, dá mais vida e aproxima de Deus, a quem adota uma criança com algum tipo de deficiência, com certeza terá que ter, como diz a lei, prioridade absoluta na tramitação. O projeto vai dar celeridade ao processo de adoção que envolve esses jovens. Isso, sem, naturalmente, ultrapassar as etapas de procedimento. Sr. Presidente, eu gostaria de dizer que na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, eu tive a honra, pedido do senador Vital do Rego, de relatar essa matéria. E lá também foi aprovado por unanimidade. É um belíssimo projeto. Estou certo que essa lei vem em boa hora, foi sancionada pela presidenta Dilma, 8 mil crianças e jovens com alguma deficiência ou doença crônica que aguardam a oportunidade de terem uma família. É preciso dizer que sua condição de deficiência ou de doença crônica está fora do perfil da maior parte das famílias que pretende adotar. As famílias, como eu dizia, buscam outra visão daquilo que gostariam na maioria. E aqueles iluminados que têm essa posição de adotar uma pessoa com deficiência só podem receber aqui os nossos aplausos. Eu quero terminar, senhor presidente, com algo que disse a poetisa Gabriela Mistral e que está na justificativa do projeto. Somos culpados de muitos erros e muitas faltas. Mas nosso pior crime é o abandono das crianças, negando-lhes a fonte da vida, o contato com a família. Muitas das coisas de que necessitam podem escapar. As crianças não podem esperar. Agora é o momento. Seus ossos estão em formação. Seu sangue também está e seus sintomas não podem esperar. Não podem responder pelo amanhã. O seu nome é hoje. Por isso, senhor presidente, eu quero cumprimentar muito a deputada autora da proposta, o senador Vital do Rego, que encaminhou na CCJ e a Comissão de Direitos Humanos por ter aprovado por unanimidade e a presidenta Dilma por ter sancionado. Nessa expectativa, nós estamos trabalhando muito pela aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que apresentamos aqui, foi aprovado, está na Câmara. Espero que a Câmara vote com rapidez, porque isso vai melhorar a vida, de nada mais e nada menos, de 45 milhões de pessoas no país que têm algum tipo de deficiência. Termino, senhor presidente, agradecendo a vossa excelência e fazendo um apelo, naturalmente, a pedido da Comissão de Direitos Humanos, que o nosso requerimento, que pede que a lei do terrorismo seja apreciado pela Comissão de Direitos Humanos, seja debatido aqui no plenário e que se dê, então, o caminho adequado que esperam aqueles que militam nessa causa dos direitos humanos. Obrigado, presidente.